Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem vindos a mais um episódio de Minecraft nas nuvens Junto com o DELETEIN! DELETEIN! E aí era Jesus! E aí, do Eletein Vale! E aí, você tá gostando da série, Delete? Não! Eu tô doendo, velho! Vamos jogar aqui, que é onde não é para o mesmo? Não é para o que na... Oh, 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 oh! Olha quanto mob tem lá! Que coisa de mob, velho! Vamos matar! Delete, ontem quando a gente acabou de um episódio... Pera aí, tem um zumbi com uma armadura diferente! Mata! Mata que nós é mau! Ele não morre, Delete! O zumbi tá com armadura de full diamond aí, com produção 7? Ele não tá levando dano, Delete! Deixa eu ver! Pera aí, calma aí, calma! Deixa eu ver aqui o coraçãozinho dele! Verdade, ele tá levando... Ah, ele tá levando dano sim, tá morrendo! Tem que matar os creepers, Delete! É, eu tô com uma espada na mão e não ajudo! Mata tudo, Delete! Bora matar tudo! Morreu? Dropou alguma coisa? Não! Ah, achei que ele ia dropar um carro zero! Vai, vamos voltar pra ele! Tem porva aí, ó! Pegou as porvas! Tem porva, peguei as porvas! Ô, Delete! Sabe uma coisa que eu fiz ontem quando você saiu? Ah! Eu matei um pouquinho de mob! Não! Eu matei um pouquinho de mob e olha o que veio! Vi todas essas coisas loucas aqui e eu consegui duas loot crate, cara! Uma é minha, dá aí! Deixa eu ver! Deixa eu ver quem tem mais sorte! Nossa, a caixa aí é da cor da sua calcinha! Calcinha é uma cué... Minha cué é cona, mano! Minha cué é cona, cabrão! É calcinha que eu sei! Vou lá! É só a fralda aí! Como que abre? Eu vou clicar com o direito, vamos ver se vai! Ó, não, pera! Quem conseguir a coisa mais legal é mais legal! Quero dizer nada não, mas tem a possibilidade de explodir a ilha! Então eu vou ficar aqui, ó! Ah, eu vou abrir aqui do lado então! Vai, vamos! Vamos ver! Uh, legal, legal, legal! O que você ganhou? Eu ganhei um minério de redstone! Eu ganhei um minério de lápis azul! Ô, louco! Os dois combinam! Calma aí! Coloca aí na transmutation table! Coloca aí na sua transmutation! Toma! Bota a redstone no seu aqui também! Salva! Salva aí a lápis azul também! Ó, Delete! Pra esse episódio, eu quero fazer uma coisa muito legal! Se você abrir o seu menu de guia lá, escrever arroba rush, r-o-o-s, a gente vai ver com ele aqui, ó! Com esse chicken breeder! Que a gente fez a quest lá! Porém, pelo que eu tava olhando aqui, a gente tem que usar um chicken catcher! Que faz com um ovo, um graveto e uma pena! É bem simples! Só que eu tava dando uma olhada nesse modpack aí! Na verdade, esse mod eu já joguei! Já? A galinha, a gente vai spawnar uma galinha! E essa galinha, ele quer dizer nada não! Mas tem que tomar cuidado, porque é uma galinha assassina! Você vai ter que matar a galinha pra você conseguir o cajadão, tá ligado? Que? Como assim? É uma galinha... Aham! Tô falando se for isso mesmo! Por que você tá jogando os ovos fora, doido? Pra nascer uma galinha! Aí, pronto! Porque a gente precisa dar pena dela pra fazer o chicken catcher! Ah, mas você deixou um ovo aí em reserva? Tem 75 ovos lá! Mas tem que esperar ela crescer agora, né? Pra matar ela! Já mata essa aqui, ó! Ah, não! Mas essa aqui tá renomeado! Não quero matar essas! Não tem como fazer pena? Deixa eu ver! Mas é bom que quando a gente viajar as galinhas, a gente não vai precisar matá-las que vai dar pra duplicar pro EMC, né? Verdade! Mas ele cheitão, velho! Vai nascer uma galinha assassina, se eu não me engano! É isso aí mesmo! Tô quase certo disso aí, velho! Se eu não me engano! Ah, tomara! Ó, e Delete, eu tava dando uma pesquisada, eu tô aprendendo aqui já a fazer um gerador de moeda! Hum, o que que você fez aqui já? Colocou energia? Não, não coloquei nada ainda, mas eu tô aprendendo a fazer! A gente vai fazer em breve! Enquanto isso, enquanto as galinhas crescem, vamos dar uma olhada nas quests, Delete! Sabe o que é que ficou me lembrando isso aqui, LG? A casa de papelão, fabricar o próprio dinheiro! Ô, louco! Ô, Delete, eu abri aqui, eu vi que a gente fez duas quests já! Só que, não sei você, mas eu fiz duas quests e eu não peguei recompensa! Deixa eu ver qual foi! Ah, LG! Primeiramente, você vai ter que adicionar eu nos seus friends lá, pra me enviar a mesma quest, porque senão vai ser quest separada pra mim e pra vocês, sabe? Ah, é? Tá, então deixa eu só pegar a recompensa dessa quest aqui, da Loot Crate! Eu ganho um 3DS de dinheiro, legal, e ganho alguma coisa aleatória! Deixa eu ver o que eu ganhei! Eu ganhei... Caraca! Jetpack! É, mas eu não... Não, eu ganhei um jetpack reforçado! Só que eu não tenho como fazer nada com ele, então eu vou só salvar ele aqui, pronto! Toma! Ó, salve ele aqui, mas devolve pra mim, tá bom? Quem tá fazendo esse bagulho aí, cocôzinho? LG, isso aqui é cocô das galinhas, véi! Olha que legal! Sim, véi! Dá pra você colocar muita gama! Sabe com um adubo, né? É, eu usei pra conseguir trigo no primeiro episódio! Você não sabia, não! Ah, é... O cara aqui é Experient! Gostou da palavra? Gostei! É que eu falo... É que eu falo russo! Ô, louco! Fala então uma palavra russa! Rússia! Nossa! O quê? Tô errado? Ô, Telet, elas não crescem nunca, mano! Não dá pra dar shift e clique nelas não, mano! LG, pera! Eu tenho semente aqui, a gente pode tentar acelerar o processo! Só tem 3! Ah, dá tudo pra elas! Dá tudo pra elas! Pera, a gente tem que colocar na Transmutation, você tem aí? Tenho, tenho, tenho! Cadê? Mas funciona? É, deixa mais rápido a velocidade, né? Eu não consegui! Dá aí pra mim, deixa eu colocar na minha velocidade! Ah, consegui sim! Calma aí, vou pegar! Dá um pouco pra mim aí, pra duplicar! Aí, ali em cima! Mostra o tempo que demora pra ela crescer, Telet! Peguei um pack, LG! Tô nem aí não! Vamos fazer crescer essa aqui hoje! Faz nessa daqui, nessa daqui, nessa daqui! Vai ser agora, LG! Vai ser agora! Boa, já pode parar! A gente vai crescer! Cresceu uma! Aí! Cresceu! Vou gastar essa outra aqui já, porque daí a gente já duplica, não sei! Boa, 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 boa! Tá! Aí cresceu! Uma delas vai ter que ser sacrificada, Delet! Não, mas não interessa, já fez outra ali, ó! Dro... Ô, louco! Deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir! Abrei! Tá, dropou a pena não? Não, deixa eu colocar na Transmutation, isso aí! Não dá lá, não tem negócio! Verdade, que senão ia acabar! Ganhei um Netherwart, Delet! Deixa eu salvar ele aqui! Não dropou a pena, vai ter que matar mais uma! Me tira! Errou! Não! Vai, 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 vai! Morre, bicho! Ae, dropou, 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 dropou! Boa, boa! Deixa eu salvar aqui! Tá, eu vou pegar duas penas, dois gravetos e o ovo eu tenho aqui! Tá, ó! Então eu vou vir aqui, eu vou colocar os ovos! Aí eles não juntam! Vou colocar as penas aqui, ao contrário! Ah, eu preciso de um Chicken Catcher só, beleza! Tem EMC isso? Tem, vou salvar aqui então! Ó, Deletinha, que legal! Deixa eu ver, deixa eu ver! Toma, toma, toma! Pode ficar com você, vou fazer um pra mim! Vai fazer outro, beleza! Beleza! Você tem ovo aí, bastante! Eu tenho, eu tenho esses ovos diferentes aqui que eu guardei! Vou, vou duplicar uns aqui, peraí! Deixa eu ver se dá pra eu pegar e tirar a galinha de volta! O que que você fez? Ah, ela volta pra cá daí! Ela perdeu o nome! Não! Perdeu uma galinha! Perdeu uma galinha! Tá, então vamos spawnar outra galinha normal aqui e vamos crescer ela, tá bom? Peguei aqui a galinha 1, Delet! Vou colocar ela aqui no negócio, ó, com a galinha aqui, ó! Fica quietinha, filha! Deixa eu fazer você crescer! Ah, eu acho que eu vou pegar o Greg! Eu fui atacado? Cara, eu acho que o Greg me atacou! Deixa eu ver! O Greg tá me atacando! É, porque você fez aquela parada lá, não fez? É, eu peguei a galinha dela, a galinha dele! E agora? Sério? Sim, ele tá me atacando porque eu peguei a galinha do lado! Então coloca ela de volta! Pega essa aqui e coloca ela de volta! Eu não, eu vou pegar ele também, não tô nem aí! Ah, vai o Greg! Eita, ele volta como galinha normal, Delet! Perdemos o Gregão, mano! Nossa, a gente vai ter que romar outro Greg! Não tem problema não! Peraí, como que faz isso aqui? Vamos tentar pôr semente, não sei! Uh, funcionou! Semente funcionou, deixa eu pegar um pack! Tá indo, tá indo, tá indo, Delet! Ah, tá indo! Vamos ver como que vai funcionar! Cadê as outras galinhas? Vamos pegar mais aqui, ó! Vem, fia! 20% LG! Que legal, véi! Olha, eu coloquei mais uma! Faz crescer a galinha, Delet! Faz crescer a galinha! Mas será que adianta ficar colocando as galinhas aqui pra... Quanto mais... Sim, porque quanto mais juntar, mais forte fica, né? Porque é de outro gênero, né? Será? É, ela vai virando as galinhas evoluídas! Deixa eu botar essa aqui, ó! Se eu não me engano, aqui vai dar a galinha de grau! Ó, ela deu uma galinha normal aqui, mas... Não sei se mudou alguma coisa já nela, não! Mas por enquanto a gente tem um gerador de galinha, é isso que importa, né, Delet? É, vai! Forma de galinha aqui, ó! Sempre tem automática! Então... Agora, eu acho que conforme a gente estiver colocando as coisas, pode vir umas galinhas melhor! Vamos descobrir! Ó, eu tenho esse ovo diferente aqui, eu vou tentar tocar ali no chão! Ó, eu tenho mais um deles, deixa eu tocar! Vem uma... Ah, vem normal a galinha? Nasceu outro ali, LG! Coloquei já ali! Ó, eu sei que quanto mais a gente coloca, mais rápido fica! Olha, que legal! Quando a galinha termina de nascer, faz o nosso coraçãozinho da caixa! Sério? Ah, é porque elas são procriando aqui, né? Tá, Delet, agora a gente tem que ver como a gente faz pra melhorar nossas galinhas! Ah! Delet, Delet! Eu aprendi uma coisa legal! O que que você fez? Ó, pera! Eu pego... Eu preciso de um corante vermelho! Você tem alguma rosa vermelha? Tenho, tenho! Posso transformar já? Transformar ela em corante e a gente precisa de... Agora eu preciso de um ovo! Eu tenho aqui, eu tenho aqui, relaxa! Aqui, um ovo! Eu coloco o ovo aqui na crafting table junto com ela e vira ovo vermelho! Agora eu vou salvar ele aqui pra ter chance, né? Pegar 16... Ó, Delet, ó, Delet! Nossa! Red chicken! Sim! Tá! Faz a amarela aí agora, ó! É, mas pra que que serve, entendeu? Faz ela crescer, faz ela crescer, Delet! Se a gente mandar cruzar uma galinha vermelha e uma galinha amarela, vai sair uma galinha laranja, então? Não sei! Ó, pera! Deixa eu te dar mais semente aqui! Faz as duas crescer, vamos testar! Um pack de sementes só dá pra fazer uma crescer, eu acho! Não tem problema não! Ó, enquanto isso, Delet, eu tô olhando aqui, a gente já tem 7 galinhas... Não, tem 14 galinhas! Tá nascendo bem mais rápido! Se eu não me engano, 10 é o nível máximo! Em menos de 1 minuto aí as galinhas vai tá nascendo, LG! Carme aí! Ah, não, isso é bom, isso é bom, porque eu tô desenvolvendo as outras galinhas aqui! Aí tem que fazer alguma farm de EMC, né? Delet, faz o seguinte, vai plantando árvore e coletando enquanto isso! Beleza! Ó, Delet, cresceu uma das vermelhas aqui já, cadê? Eu quero ver, eu quero ver! Ó, peguei ela, ó! Ficou vermelha aqui na minha mão, galinha! Mas eu vou esperar ter mais uma, vou esperar ter mais uma! Parece um pirulito! Parece um pirulito! É, mas eu não vou colocar na boca essa galinha não, mano! Delet, vai farmando aí, beleza? Beleza, vai! Queria você mexer no caso de galinha, me botou pra plantar árvore! É, mas aqui é assim, né? Você vem aqui pra ser escravizado, não pra ser feliz! Ih, rapaz! Delet, abre aqui o negócio da galinha, olha a velocidade! Nossa, por que que tá tão rápido? Porque quanto mais galinha tem, mais rápido vai! Nossa! Já que tiver um pé aqui, cada um então vai ser instantâneo! Eu acho que deve ter limite, né? Mas já já a gente vai parar de pôr! É, o máximo é 16! Cadê a outra galinha vermelha? Não cresceu ainda, não? Peguei a outra galinha aqui vermelha, Delet! Eu vou tentar misturar a vermelha com a branca pra ver o que dá! Você tem semente aí, por acaso, amigo? Não, acabou! Ó, eu tô misturando, Delet! Duas galinhas vermelhas com 16 brancas, vamos ver o que vai dar! Mano, isso aí vai dar ruim! Será? Acho que não! Sabia que não pode, né? Na anatomia do mundo, não pode fazer... Mas elas são tudo galinha, elas só mudam a cor da dor do negócio! Não pode fazer experimentos científicos com animais, sabia? Que é crime! Ah, mas é Minecraft aqui! Ué, faz mais galinha vermelha! Faz uma amarela! Eu falei pra você fazer uma amarela pra ver que bicho dá! Eu tenho que ter o ovo PS! Deixa eu fazer aqui uma! Vai dar uma anomalia de desgramar isso aí! Pronto! Fiz uma aqui amarela, deixa eu duplicar o ovo dela! Pronto! Fiz duas amarelas aqui, só esperar crescer agora, Deletinho! Ah, ele tem chance de vir galinha vermelha e chance de vir galinha amarela! Tá, LG, mas olha ali do lado, tá vendo? Que tem como você fazer os outros tipos de galinha que dropa ferro, tá ligado? Porque se eu não me engano, essas galinhas aqui, em vez de elas dobrar ovo... Ah, LG, as galinhas vermelhas, em vez de dropar ovo, elas vai dropar corante, eu acho! Não sei, mas eu descobri que se eu misturar uma galinha vermelha com uma galinha de areia, eu ganho uma galinha de redstone! Eu quero fazer a galinha de ferro, deixa eu ver! Nossa, mas eu preciso de uma galinha de bone, uma galinha de osso e uma galinha de flint! Como faz a galinha de osso? Com osso! Ah, é bem fácil, Delet! Pior que é assim, realmente é com osso! A gente matou algum esqueleto a ponto de dropar osso? Pior que não, LG! Não! Delet, vai matar o esqueleto! Tem um esqueleto lá, LG, vamos matar! Tem que pegar o osso dele, cuidado com os creeper! Tem dois esqueletos lá que estão vendo as pernas secas deles! Boa, faz isso enquanto eu vou fazendo esse negócio aqui! Deletinho, dropa osso! Mentira, já? Traz pra cá, traz pra cá! A gente tem MC, é louco! Peraí, peraí! Não dropou sua amizona? Dropou sim, dropou sim! Ah, tá, então traz aí, louco! Tem mais esqueleto aqui, carmen! Dropou mais osso, LG! Sério? Traz, 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 traz! Delet! Você tava em cima do negócio, eu juro que eu achei que você tinha caído! Toma, LG, seu presentinho aqui, ó! Cadê? O osso, beleza! Deixa eu duplicar ele aqui, né? Cadê o ovo? Eu preciso de um ovo! Alguma galinha dropou um ovo já, será? Ah, não, mas eu tenho ovo no MC, né, Delet? Eu esqueço! É, velho, você tem um monte de MC aí já, vai! É, então, é que eu dei sorte que eu peguei o jetpack aqui, né? Mas já já ele acaba! É, com muita sorte sem ele, G! É, mas a farm de madeira que você tá fazendo vai ajudar! Enfim! Delet, eu fiz uma galinha de osso! Eu vou duplicar ela aqui! Vou fazer ela crescer! Delet, é muito legal essa galinha! Vem cá ver! Deixa eu ver, carmen, que eu tô presquindo! Ela é de ossinho, amigo! Olha ela! Caramba! Eu gostei muito dessa galinha, Delet! Uh! Mas isso aqui tem que ter um nome, essa galinha aqui! Que que é isso? Dois, dois, três! Ah! Delet! Eu peguei uma galinha que ela tem atributos! Tipo, ela tem de Growth 2, de Game 3 e Strange 2! E daí eu tenho outras diferentes também! Eu acho que dá pra fundir as galinhas pra fazer uma super galinha, sabe? É, mas é assim que funciona mesmo! É igual o vaca! Você sabia que tem um mod de vaca que é a mesma coisa? Sério? Eita! As galinhas amarelas faltam muito pra crescer? Tem que ser dar umas sementinhas pra ela? A galinha de flint a gente tem que comprar, Delet! No shopping! Deixa eu ver se a gente tem dinheiro aqui no shopping! A gente tem um pouco! Eu vou comprar! Comprar umas... Uns cinco! Delet! Olha aqui! Eu usei quase todo o nosso dinheiro pra comprar esses ovos! Pode ser pra que venha ela! Mas vai vir sim! Parece que é ovo de mob normal! Ah! Ele já nasce direto! Que que é isso? Que galinha feia, véi! É galinha de flint! Oh! Ainda bem que já veio, Delet! Sério! Ela vai dropar a flint quando ela fazer o ovo! Quando ela cagar o ovo! Agora tem que crescer as galinhas de osso, Delet! Ô, Delet! Eu precisava de algum baú pra guardar as coisas de galinha ou algo do tipo! Pera aí! Qual galinha você quer que eu cresça? De osso? É de osso! Tá! Elas vão crescer daqui a pouco, Delet! Tá bom! Delet! Eu peguei duas galinhas de flint! Vou pegar mais uma aqui, vai! Eu peguei quatro galinhas de flint, Delet! E eu nem vou pegar as galinhas amarelas ainda! Eu vou só pegar as galinhas de osso quando elas crescerem! Cadê elas? Falta 20 segundos essa e a outra! E a outra falta 7! Daí eu vou começar a misturar já, Delet! Eu acho que vai ficar uma galinha muito legal! Vai, vai! Mas, gente, sabe o que eu tava pensando em fazer aqui? O que? A gente tem bastante MC já! Na verdade, você tem bastante MC! Pra gente fazer uma ilha só pra essas galinhas, mano! Porque tá muito perigoso isso aqui! Então! Eu queria fazer alguma coisa... Um montão de Chicken Breeder um em cima do outro, não sei! Ou, quem sabe, fazer um baú pra... Um baú legal pra guardar as coisas, né? Um baú? Ó, você quer que faça um baú? Tenta pesquisar algum sistema de baú aí, automático! Vê que tem de legal de baú aí, Delet! Vê se me fala! Fizão com baú, Delet! O que? Não, mas eu queria... Eu queria... Eu vou dar um melhor aqui na sua cara! Ó, vê se tem algum sistema de baú automático, que tipo, coloca tudo em um lugar só, tá bom? Nossa, que massa! Ó, cresceu a galinha! Você nem me fala, né? Eu não vi! Cadê a outra? Deixa eu ver se você cresceu também! Cresceu! Aqui, LG! Nossa, olha o Chester, ele dá pra guardar bastante coisa, véi! Dá, deixa eu ver! Boa! É... É que as galinhas aqui não dá pra juntar, né? Eu acho que não dá, não sei! Por falar nisso, se alguém soubesse ter algum jeito de juntar essas galinhas aqui, comenta aí no vídeo, hein, gente! Ah, é! Delete! Eu nem pedi nada hoje nesse vídeo, então, já que você não tá nem aí, né? Se esse vídeo pegar 3 mil likes, o Delete vai cantar Pabllo Vittar no próximo vídeo, né, Delete? É, gente, você me consultou antes de fazer esses desafios aí, gente! Mas eu aceito o desafio, eu aceito! Boa! 3 mil likes, então você vai cantar, né? Ó, já vai ficar na voz, hein, Delete? O cara me desafia sem me consultar sem saber se eu vou fazer... Ah, mas assim que é bom, né? Delete! Eu cheguei no nível máximo! Eu tenho galinha que só vem 10, 10, 10, olha aqui! Nossa, 10, barra, 10, barra, 10! Tá parecendo uma morena! Nossa, vai... Fica aí, fica aí com os mobs um pouco, Delete! Agora que eu tenho uma super galinha dessa, eu vou deixar ela aqui que a gente não precisa dela! Eu vou misturar uma galinha de flint com uma galinha de osso, vamos ver! Ó, Delete, tá ficando pronta a nossa galinha de ferro! Eu não sei como que funciona ela, então a gente vai já spawnar ela pra testar, tá bom? A gente, eu já vou aproveitando aqui, ó! Eu vou aproveitando aqui! Ela vai nascer grande, né? Ou ela vai nascer grande? Não, ela nasceu uma galinha de osso! Osso, bone, white, chicken? 20 bone, 20 bone! Será que é chance de vir? Pera aí, deixa eu ver como que é, como que é, barra, host... É, tá certo, tá certo! É assim mesmo! Silver chicken! Pra nós fazer o silver chicken? Não, é de iron, Delete! Ó, veio uma galinha de osso e uma galinha de flint! Agora a chance é de vir uma de ferro, né? Será que tem que ser os números iguais? Ó, vou deixar igual aqui os números, calma! Pra mim não tem iron chicken aqui, não! Ó, aqui pra mim tem! Eu escrevo iron chicken! Daí... Ela... Ela é do mob... É do... É do rush mesmo! Diz ela que pra fazer ela, eu preciso de um... De um breeding chicken, que eu já tenho! Eu coloco uma de flint, uma de osso e ela vai! Iron chicken! Essa é a iron chicken! Ó, antes eu tinha colocado várias galinhas pra ver se, Delete! Agora eu vou colocar uma só! Vamos ver se vai com uma só! Bone, white, chicken! É verdade, LG! Tá falando que que... Ó, tá 70%, Delete! Vamos ver se vai! Vai sim, vai sim! Tá falando que vai! Vamos ver, porque da outra vez não foi, né? Ó, ela vai em 3, 2, 1, agora! De novo veio de flint! Será que tem que deixar aqui 16 de flint e 16 de bone pra vinha de iron? Essa é bone, white, chicken! Bone, white, chicken, flint! Tá, eu acho que a gente tem que esperar, Delete! Ou talvez deixar ela chegar aí no nível 10, eu não sei bem! LG, se você for parar pra pensar, você tá vendo que tem 3 slots? Pode vir um slot da chicken do flint, um outro slot pra bone 1000 e outro slot pra se caso vier a porcentagem via de iron! Mas qual que é a chance? Essa é a minha dúvida! Então, mas tem 3 slots, talvez seja isso, LG! Tá bom! Então, Delete, olha aqui pra mim! Vamos começar a formar um pouco de MC de madeira, e daqui a pouco a gente olha aqui e vê se foi, pode ser? Beleza, vou formar aqui minhas madeiritia! Tá, bora então! LG, tô falando pra você aqui, velho! Deu certo aqui, ó! Calma, calma, calma! Ó, vamos ser inteligente, Delete! Tira tudo aqui, eu vou colocar as duas de iron aqui, porque elas começam a duplicar elas mesmas! Daí, a próxima que nascer, a gente vai colocar ela no chão pra ver como que funciona! Mano, eu vi ali que tinha 3 slots e falei, mano, não é possível, mano! Deve ser um slot pra fazer isso aqui! Mas a minha dúvida é como que ela faz pra dar ferro? É uma porcentagem, LG! Você não viu que é uma porcentagem? Não, é uma porcentagem de nascer a galinha, não adivinha o ferro! Ah, de nascer, como assim? De nascer a galinha de ferro? Eu quero saber como que faz pra ganhar o ferro em si, o ferro, o ferro! Se eu não me engano, acho que você vai ter que fazer o seguinte, deixa eu ver aqui! Eu acho que é o seguinte, LG, você tem... Deixa o que eu faço aqui pra você! Se os meus cacos não tiver certo, isso aqui vai dar certo! Ah, achei! Achei! Delete! É no Roosting Chickens! Deixa eu ver como que faz isso daqui! Eu ia fazer isso aí, LG, seu ordinário! Jura? Quer fazer aí? É o... como que é o nome que você falou? Vai, vai... Você tem que colocar 5 madeiras no formato de um capacete e embaixo 3 blocos de trigo! Você tem os blocos de trigo? É, é isso aí mesmo! Tava com um pack de trigo na mão! Aham! Então faz aí, Delete! Aí, LG, com essa aqui você vai colocar as galinhas pra nascer o ovo! Pode ir pra onde? Em cima da tocha! Em cima da tocha? Não, Delete! Você fez o mesmo craft, bobo! Ué, carai! Nossa, o cara é... Ô, eu sabia que você era burro, mas não tanto, Delete! Deixa que eu faço, vai! Tá, ó, o pessoal da série já aprendeu que não dá pra deixar coisa que usa o cérebro com o Delete, que não vai, né? Sai daí, ô! Sai daí, ô! Sai daí você! Não sabe nem craftar o item, mano! Eu falei! Eu só coloquei uma semente a mais ou isso? Então, eu falei, ó! Põe o capacete de madeira e põe os 3 blocos! Você foi lá e colocou o bagulho que não precisava! Você é burro! Ó, agora vai, Delete! Ó, vamos pegar aqui a nossa galinha de ferro extra, Delete! Vamos colocar aqui e ver se vai já! E aí, você acha que vai, amigo? 0% LG! Tá ali, ó! Vai demorar, eu acho, hein? Não, tá 4% já! Nossa, tá ali, ó! Barra 3, barra 3, barra 2! Se a gente colocar uma 10, barra 10, barra 10, então! É, eu acho que vai rápido, mas tem que esperar gerar, né? Se parar pra pensar, a gente tem uma vermelha 10, 10, 10 aqui, ó! No baú de ferro! Ó, aqui embaixo! Exclusivinha aqui no campo! Verdade! Dá pra você colocar ali depois pra nós fazer o teste pra ver a velocidade! Tá, quer saber? Vamos fazer mais um desses que a gente testa! Ó, Delete! Eu fiz mais um pra gente testar com a galinha vermelha aqui, ó! Vou colocar 4 galinhas vermelha 10, 10, 10! Vamos ver se vai rápido! Nossa! Olha o resultado de LG! Nossa! O que que gera? Uuuuh! E esse negócio da MC, Delete? Nossa! É quase uma forma de MC, cara! Aham! E a de ferro aqui, velocidade da luz, né? É, gente, se eu tirava essa de ferro daqui, que a gente sabe que a gente vai ganhar ferro já, colocava aqui pra gerar uma galinha 10, barra 10! Ah, mas é que eu prefiro esperar gerar umas galinhas aqui normal, porque eu quero ver se pega o primeiro ferro aqui já, entendeu? Eu quero ver se eu vim a barra, eu quero ter garantia, entendeu, amigo? Não, beleza, vamos esperar aqui, ó! Tá 60% de LG! Sim! Bom, galera, se você chegou até essa parte do vídeo, deixa o seu like aí, mano! Como falou, 3 mil likes, eu vou tá cantando o Pabllo Guitar, vou tá fazendo um show aí! Vai ser pago o show, né, galera? É um like a entrada! Ô, louco! Ô, louco! Que amou o like, que eu vou dar um tapa no dedão! Aí! Sai daí! Aí! Tem uns gritinhos, né, do Pabllo Guitar! Tem um aqui de volta! É isso aí! É isso aí, então! Ó, Delete! Tá 99%! É pegadinha, galera! Ô, Delete! Agora, 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 agora! Gerou mesmo! Foi! Gerou, ai! Eu tô falando você, véi! Gostei, gostei! Tá ficando cada vez melhor isso aqui, hein, LG! Meu Deus do céu! Ô, Delete! Ó, eu vou repetir o barulho e vou ver se você reconhece! Acontece bastante só comigo, só comigo que acontece de todos os nossos amigos! Pum, pum, pum! Que barulho que é isso aí, véi? A bateria do meu fone tá acabando! Nossa! Mas já tá bom, porque esse vídeo já tá muito grande, já tá muito bom, né, Deleteinho? Então é isso aí, mano! 3 mil likes e o Deleteinho vai cantar! Passa no canal do Delete! O link da playlist da série tá aqui embaixo! Passa lá! É nóis! Falou! Tchau! Falou!